Oi gente, tudo bem meus amores? Tô de volta e no vídeo de hoje, sim, tô aqui toda alisada já. Olha que resultado surreal, que cabelo mega selado, brilhoso, bem tratado. Gente, olha isso. Hoje eu vou trazer pra vocês um diamante capilar. Olha o resultado dessa poderosa blend lisa, liso no chuveiro da Max Blend. Gente, olha esse brilho. Uau! Simplesmente perfeita. Aquela progressiva de chuveiro pra você fazer sozinha em casa e ter resultado de salão, só a Max Blend, meu bem. Resultado surreal. Bom, então a resenha é dessa bonitona aqui, tá? Bom, vamos lá. Pra quem não conhece, gente, essa é a Blend Lise, a liso no chuveiro. Que te promete o resultado de salão em casa. E ele dá esse resultado de salão? Meu amor, tá vendo aqui? Esse cabelo sedoso, essa seda pura aqui? Dá sim, resultado de salão comprovado pra você, meu bem. Compatível com todas e qualquer química. É um alisamento térmico, tá? Sem formol. Que vai alinhar e deixar o seu fio brilhoso, selado. É uma progressiva de chuveiro. Ela diz que é para melhores resultados. É ideal você usar um secador ou finalizar com calor. Diz que tem um condicionamento e manutenção do efeito liso natural. Olha que beleza. E tem ação antifriz, sem deixar os cabelos pesados. Tá pesado esse cabelo? Me fala, vocês acham que tá pesado? Porque não, gente, não tá. Tá totalmente levinho, ó. O simples passar da mão, você percebe que o cabelo tá uma seda. Uma seda real, oficial. Então, é um tratamento leve. De chuveiro que você pode fazer sozinho em casa e vai te dar um resultado incrível, tá? Então, vamos lá. Eu vou falar tudo sobre essa bonitona pra vocês. Resenha completinha agora. Gente, essa Max Blend, ela é uma aplicação em passo único, tá? Como eu falei, não tem formal, mas ela é riquíssima em vários, várias vitaminas e nutrientes pro cabelo. Olhando a composição dela, eu fiquei simplesmente chocada. Porque ela tem óleo de macadâmia, ela tem aloe vera e ela também tem ácido cítrico, que vai aí dar aquela alinhada no teu fio, aquele selamento na cutícula, que é o que dá esse brilho surreal no cabelo. Ela também tem pantenol, colágeno e várias outras aí nutrientes e vitaminas que o cabelo precisa. Então, por isso ela é tão maravilhosa. Aqui na embalagem, vem falando que é um liso no chuveiro. Após a lavagem com o shampoo, pra você secar 40%. Então, o seu cabelo precisa estar úmido. Gente, precisa mesmo. O meu cabelo, ela lavei com o shampoo e coloquei na toalha e fui fazer as coisas de casa. Só que quando eu parei pra olhar, meu cabelo já tava mais seco. Então, eu ainda comecei a aplicar, mas eu percebi que precisava umedecer um pouco os fios. O meu cabelo tá bem seco, como vocês estão vendo, eu vou umedecer ele. Eu apliquei um pouco da máscara, vou umedecer e já volto. Porque eu acho que ele tinha que tá mais úmido. Porque tem algumas máscaras que necessitam do cabelo úmido mesmo. Então, eu fui, umedeci e fui pra aplicação. E eu vou mostrar pra vocês daqui a pouquinho a aplicação. Gente, então, ó, promete um efeito liso e instantâneo. Eu já apliquei desse lado, eu umedeci o cabelo e ele adentra os fios. Eu apliquei depois de lavar com o shampoo. Eu acho que tá estourando na parede. Eu já apliquei aqui, ó, e o cabelo já tá super macio. Você tem que aplicar com o cabelo assim, molhadinho mesmo. Eu deixei secar, mas como tava na toalha e eu tava fazendo milhões de coisas ao mesmo tempo, não deu tempo. E aí, o cabelo ficou seco demais. Mas, ó, aqui o cabelo já tá totalmente desmaiado. Eu sinto a sensação de esmaio no fio. Então, eu sinto que ela penetrou profundamente. É incrível. Bom, gente, eu já apliquei a máscara aqui. Eu já percebo que o cabelo tá totalmente sedoso, desmaiado, brilhoso. Aquela sensação de desmaio no fio, eu senti bastante. E eu senti que tá bem hidratado, tá? Então, eu vou fazer a pausa aqui. Depois eu enxago, condiciono e volto pra vocês verem o resultado. Claro, vou finalizar com calor. Mas aí, ela vem falando que depois que você secar, você aplica a Max Blend, aguarda alguns minutos, enxago e finaliza aí com o calor, tá? Ela diz que é desenvolvida com o exclusivo queratina e panthenol. Eu esqueci de falar da queratina, né? Mas acho que eu lembrei do panthenol. Falei do colágeno? Porque sim, ela tem colágeno também. É maravilhoso, tá? Trata de um produto antioxidante que trata da saúde do cabelo, deixando-o com muito brilho e sem frizz. A máscara Max Blend, liso no chuveiro, tem o poder de rejuvenescer os fios, agindo profundamente na reconstrução da fibra capilar, tá? Resultado com brilho intenso e hidratação. Bom, gente, então é isso. É um alisamento rápido e prático. Mas aqui também vem falando bem grande. Este produto não é um alisante. Então, é uma progressiva? Não. Ela tem o nome de progressiva. Isso pode confundir um pouco. Mas ela vai só te ajudar a chegar no liso mais rápido quando você for usar o calor. E ela vai selar bem e dar esse resultado que parece. Não parece, gente, um selamento de progressiva? Quem faz progressiva sabe que esse resultado aqui é selamento de progressiva. Então, ela é ideal para quem tem progressiva ou alisamentos que ela vai ajudar a manter o liso da progressiva por mais tempo. Há alinhamento térmico, mas não tem formol em nenhuma química. É só uma máscara de tratamento. E o cheiro? O cheiro é muito gostoso. É um pouco cítrico, alaranjado, mas não sei especificar o certo. E ela eu achei uma consistência excelente. E, gente, ó, a consistência dela é essa aqui. É surreal o resultado dessa máscara e ela penetra intensamente na fibra capilar. Ela penetra muito. Eu apliquei bastante máscara e eu sentia que o cabelo parece que ia sugando, engolindo, sabe? E eu ia só aplicando mais, aplicando mais. E eu fiz isso, apliquei até o cabelo parar de sugar. E eu vejo que aquela mecha assim, ó, já tinha creme. Aí eu parava de aplicar. Então, eu fiz a pausa de 20 minutos. Porque o meu cabelo estava extremamente ressecado, principalmente as pontas. E sim, ela conseguiu recuperar muito bem. Vocês sabem que eu saí de uma, é, mechas californianas. Então, danifica bem o fio e resseca. Eu tô nesse processo de recuperar esse cabelo depois dessas mechas. E, ó, tô conseguindo aos poucos. E os produtos da Max Blend tem me ajudado bastante. Aqui no canal já tem resenha da cronograma capilar e... É, da cronograma capilar e da progressiva da Max Blend. De tanto aquela vermelha quanto a preta, tá bom? Então, é isso, gente. O resultado é esse aqui. Realmente é bem satisfatório. Eu senti que ela dá, assim, uma engrossadinha no fio. Uma encorpada. Eu senti um resultado de reconstrução e nutrição super potente. Tanto é que o cabelo tá super sedoso, ó. Bem selado, gente. Bem aprovado. Lembrando que se você for comprar lá no site da Ibela Cosméticos, eu vou deixar linkado aqui embaixo o site. Vou deixar o cupom também pra você ganhar um desconto exclusivo. Utilize o nosso cupom André Monteiro, tá bom? Que você vai ganhar aquele descontão em qualquer produto do site. E tá aprovado, como vocês viram. Resultado de salão em casa em menos de minutos. Ela você pode deixar no tempo mínimo de cinco minutinhos também. O resultado é esse daqui. Selamento total. E é isso, gente. Eu fico por aqui. Se inscreva no canal, se você não for inscrito. E ative o sininho, porque o YouTube não tá entregando os vídeos. Porque aí você vai receber o vídeo novo, tá bom? E é isso, gente. Dúvidas, deixa aqui embaixo. Aprovadíssima. Gostei bastante desse alinhamento aqui. A lise no chuveiro, tá? Da Max Blendia Incrível. Eu fico por aqui. Um beijo grande. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.